Calma aí que eu tô lesionado. Então já vai ajudar. Tô precisando, tô todo dolorido. Vai lá. Como é seu nome? Meu nome é Lara. Nossa, esse negócio é bom, hein, Lara? Bom demais, hein? Aí eu vou botar o braço. Tô perdido, tô perdido. Aí apoia. Nossa, véi. Caramba. Muito bom. Caralho, véi. E aí, Tubarão, cadê a revolução? Quando vocês vêm as coisas assim, já arrumei, né? Fiz aquela missão impossível. Colocar aquele monte de roupa em duas malinhas. Galera, vou ligar pra minha irmã agora. Pera aí. Tô na casa dela, mas tem que ligar pra acordar ela pra não ter que chamar ela no quarto, acordar todo mundo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tá cortado na régua. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Toma, leva isso aqui pra mim. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Chegando. 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 Tá ali fora já quase. Você tá bem com o noturno? Não. Meu sol noturno. Pera aí. Pera aí. Agora sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa madrugada. Pera aí. Tem que acordar ela pra abrir o portão, né? Pera aí. Vem. 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 Chegando. Ou não é. Vem. 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 Calma, tá escuro, tropinha. A Ana já vai chegar como, né? Como é que é, Nubia? Só puxar? Não. É de lá. Ah, não de lá. Ih, rapaz. Pera aí. Vai dar ruim aqui. o tom de carro novo é bonito é se eu não ligo né se eu não ligo nós ia sair o dia clareando é o bondinho aqui não é eu não não viu quem é a fia preferida me não é não que não sei o que chegou beijando e abraçando quem prometeu que eu nem tava aqui agora você é a mais preferida agora que você tá grávida agora aí você tá ligado né já fez o chá revelação é menino acertei você tivesse apostado de mil que você tá vendo dessa vez eu ganhava só que você não ia me pagar como sempre nas apostas que você perdeu pode crer essa graça de um bumbum vocês estão ligados que nós vamos chegar umas onze e meia ou mais você vai dar o almoço né já né para almoçar eu vou falar que você catou alguns momentos depois se tiver com vontade de vomitar você fala eita eita quase que a uma saiu agora né não mas eu liguei a câmera ela pintou aqui também talvez para a câmera eu liguei a câmera ela fez pipi porque ele apita quando você sai da cara mas tem que programar gente eles estão de carro carro novo aí esse daí entendeu tem umas coisinhas muito como é que é moderna né que então estou descobrindo agora não é melhor não mas é mesmo um monte de coisa que eu não sei quem tá ansiosa Ana não você não quer ir na piscina não só não dormiu tem uma piscina em casa mas você não tem um parque aquático em casa depois de amanhã mas nós vamos isso que é importante calma aí galera daqui a pouco a gente volta com a boa né Clara fala aí agora que a gente vai fazer comer e que cara de espanto que essa menina olhando essa é a cancha agora aquela paradinha para comer aquele velho pastel com caldo de cana não é não dona Ofélia você vai comer o que mãe ah vou dar uma olhada lá para ver o que que tem de bom beleza por enquanto você pede o que que eu te falei daqui a pouco eu tô chegando o que é garrafo coloca aí por enquanto vem de baixo aí aí eu tô com a bunda ralada Oi eu tenho que comprar uma pomada será que eu achei mas eu acho que tem remédio aí dentro também vai saber né que é tipo uma parada Ibirassu aqui pomada para esse ralado da bunda tá puxando eu tenho que comprar um cartão de memória eu vou até olhar se não tem aí também não acabou que senão não vai dar para gravar muita coisa não tá aqui oi a senha aí aí vai lá peraí peraí calma aí você tá mostrando sua senha para o pessoal não aqui ó não deixa bloquear não só você só você ficar mexendo aqui ó vai lá colocar sempre o seu tio do wi-fi é roubar um wi-fi porque a internet não tá funcionando para postar as coisas já pediu já vai comer nada não vai não aqui né que só o que que você vai comer falei falei bonitona você mexeu nesse dentinho está com sorriso mó pai gostei você vai comer velho que que você vai comer olha para mim fala comigo eu vou comer um pastel tá já achei que ele ia falar besteira tá viajando bonita comendo um pastelzinho agora não tá despistando quando a dona tava do lado ela eu nem lembrava que era filho dela o coração ó vou comer né porque como sempre né o cara o ano que 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 você pediu o pastel deixou então vou comer que ainda falta quatro horas de viagem não eu não quero não você pode ficar para a senhora tá vendo esse pode mãe você não falou que ia pagar o pastel com a gente a mãe falou que ia pagar para todo mundo cadê mãe amor de mãe a senhora que que botou o hotel todo no meu cartão mas esqueceu que eu não quero não vem de graça não eu não sei eu que te dei uma moto zero é ruim eu que te dei uma moto essa moto vai sair cara não sei aí na minha via vai ó ó mão eu sei que esse povo só come só sabe comer aí ó o tio saudável no sul o Thiago vai acompanhando vai entrar no avião tem um avião ali você já viu eu não sei vamos lá vamos lá vamos lá desliga o Natal aqui ó galera a gente vai ali ó no avião eita gente deixa que o senhor está aqui na mão na câmera eles recuperaram né é só a carcaça dele alguma coisa que não tinha zero entendeu o cara para nós mostrar ele passa aqui galera apresentando para vocês minha nova conquista lancei um avião não roda não não pode não tá agarrado tá agarrado vai embora não pode entrar não tá vai tirar o bonito entra no carro e agora partiu falta ainda duas cidades calma aí vamos falar para o pessoal não pode falar muita coisa não é bateria daqui a pouco nós volta mas nós já vai estar em Porto Seguro Nossa gente vocês é tão fácil assim ó chegou já mas tá moludo dois mil anos depois depois de horas vamos pegar o almoço aqui ó agora tá com fome dona Rafael mais ou menos tá não comeu um monte de vez né tá com fome Ana não é nem um pouco blá 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 dois três cinco é maneiro hein já gostei ó e tá lotado cachorro pegar o almoço ó pega visão e aí decidiu não vai fazer o que rodízio mas vai ser eu sei que eu tô com seis eu quero pegar uma cerveja que desgraça pedirem uma rainha pra nós a hora boa menino faz a boa não prática de só quer carne é bonito é claro eu sou prática dona oféria vou barrar todo mundo e deixa eu ver se o pratinho é bonitinho delas aí eu abandonar eu sozinho vou ter que pegar tudo sozinho e aí e aí sim um fora e aí e mais e o meu pratinho aí que eu tô bem fitness hoje só saladinha a hora boa né aproveitar essa menina tá chique demais o que que você tá arrumando aí garota você é massagem tá gostoso vem cá você vai pagar quanto é de graça nossa senhora não vou sair daqui agora não então eu vou ficar aqui um tempão tá gostoso a massagem no pé é no pé só é no pé nas costas mas nas costas também e se perda de ouro pisa pisa no negócio a massagem zi também não vai nem onde que eu vou calma aí que eu tô lesionado eu tô precisando eu tô dolorido vai lá como é que é seu nome meu nome é lara nossa você é bom hein lá bom demais aí botar o braço tô perdido tô perdido aí apoia aqui ó nossa velho olha que bacana caramba muito bom caralho velho muito bom velho é muito bom velho é nossa gente esse é o mesmo é muito bom você vem nesse que eu não sei também né é o mesmo nossa negócio desse casa velho meu Deus eu vou usar 24 horas de trabalho né chegar em casa aí quando é que é sua massagem qualquer momento muito bom o micromotores tá pessoal com esmeras que eles ficam muito próximo de uma massagem manual parece mesmo que tá apertando com as mãos duradamente muito bom recomendo ou 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 tá explicado que você ficou aqui meia hora esse aqui é melhor ainda velho e olha o pezinho tremendo e eu gostei agora canta sua mãe para levar um pelo menos e aí e aí e agora você ganhou essa menina no set ela vai sair daqui não e aí e aí a gente tá relaxando só de massagem é carinha eu tô no pescoço já melhorou já melhorou meu filho eu tava com as costas doendo também já aliviou galera sério é muito bom é sua vez velho é sua vez vem cá que é gostoso tá gente pete gente pete gente pete gente pete Tchau, tchau.